Você já viu uma porta blindada? Você já viu uma janela blindada? Eu sei que você já ouviu falar muito em carro blindado. Agora, porta blindada você já não ouviu falar tanto. Agora você vai ouvir porque a MC Moe está há 104 anos no mercado, está lançando esse produto que é um produto inovador. Pela qualidade, pela condição, como ele é colocado, né Nelson? Pela performance. Pela performance que ele tem, esse vidro blindado. Aí você pode colocar em joalherias, caso de câmbios... Pós-de-gasolina. Pós-de-gasolina, agências de correio... Enfim, vários comércios, inclusive na sua casa. Se preocupa com a segurança da sua família, se preocupa com a segurança dos seus funcionários no seu comércio, então você tem que procurar mais informações. Inclusive, se quiser um CD com as imagens que você está vendo aí, nesse momento no chatur, você pode entrar no site www.msimões.com.br ou então dá uma ligada no 2780999. Você tem vários níveis de blindagem. Top 1, Top 2, Top 3, Top 4. De acordo com os calibres. E os testes que foram feitos, foram feitos com uma eficácia muito grande, né? Perfeitos. Perfeitos porque eles não têm nenhum tipo de projeção de fragmentos pelo lado interno. Pelo lado interno. Nenhum? Nada? Nada. E o preço? É muito caro, não? Não. O preço varia, pode variar, dependendo do tipo de vidro que vai ser usado. Porque aí pode ser o incolor, o cristal incolor. Pode ser o incolor, refletivo, verde, bronze. De oitocentos a mil e quatrocentos. Um metro quadrado. Um metro quadrado, vidro. Esses são as ferragens. Esses são as ferragens. Claro. Aí você pode colocar as portas, as janelas. Enfim, é segurança para o seu comércio ou para a sua residência. Dá uma ligada, é um produto inovador no mercado e eles têm o CD para te mostrar, para você ficar mais tranquilo ainda e conhecer o produto, tá? Rua dos Alpes, 101, no Cambusim, é o Top Glass, um produto da N Simões. O telefone é 278-0999. Ligue agora se você se preocupa com a segurança dos seus funcionários, da sua empresa e, claro, da sua residência. Não perca.